Soldados Battlefield aqui, o Vinícius, sejam bem-vindos ao canal e bem-vindos ao vídeo para explicar a respeito dos acessórios do cano inferior da arma no Battlefield 4. São quatro acessórios, galera, mas um deles, que é o BP, a gente não vai explicar porque o BP todos conhecem, né? A função dele é diminuir bastante, muito mesmo, o coice para cima e para os lados. Ele é pouco usado porque ele é usado mais em situações defensivas. E vamos até apenas aos três. E como assim três? São três porque, por exemplo, essa empunhadura angular, ela tem o mesmo bônus, a mesma função da empunhadura retrátil, tem a mesma coisa. A batata, ela faz a mesma função da tática. E a ergo, empunhadura ergo, faz a mesma função da empunhadura vertical. E por que são dois, sendo que eles fazem a mesma coisa? A DICE, sinceramente, galera, tem coisa que ela faz que eu não entendo, assim, não faço a mínima ideia do que se passou na cabeça dos caras. Mas, beleza, vamos lá. E para facilitar aqui, estarei comparando as armas com estes três acessórios, comparando cada uma com uma arma sem acessório algum. Então, estarei explicando a diferença da arma com este acessório para uma arma que não tem acessório algum. Qual que é o benefício dela, né? E eu preciso também dizer que todos os dados e estatísticas que estarei falando aqui são retirados do site da Cementic.com. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo já conhece esse pessoal. E para quem não conhece, eles têm tipo uma parceria com a DICE. Eles estudam tudo a respeito do Battlefield 4, não só de armas, mas também de veículos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo aqui, né? E eles até corrigem a DICE. Por exemplo, no texto aqui da apanhadura angular, fala o seguinte, que ela melhora a estabilidade, reduzindo em 33% o recuo do primeiro disparo. Mas não é verdade. Para você ver, como assim, né? A DICE escreveu um negócio errado aqui. É, galera. Pelo site da Cementic, a gente já começa a explicação da função da angular. Pela Cementic, esta melhora é de apenas 20%. Ou seja, a DICE errou em 13% a mais, né? Então, na verdade, a angular melhora em 20% o recuo do primeiro tiro, do primeiro disparo. Ah, eu preciso também dizer que cada um destes acessórios, o angular e o restante aqui, quando você atira, para quem não conhece, existe o Spread. O Spread é o tanto que as balas fogem do seu alvo. E isso acontece quando? Quando você segura o dedo, vamos supor aqui, você começa a atirar, segura o dedo e vai atirando. As quatro linhas brancas que marcam a posição da minha arma, essas quatro setinhas brancas, elas mostram a direção que as balas irão, né? Então, por exemplo, eu sento o dedo. Você pode perceber que essas quatro linhas brancas começam a ficar grandes, a espalhar do alvo. Isso é o Spread. É as balas fugindo daquele seu objetivo. Isso, claro, que não é bom. Então, por exemplo, quando você atira e para de atirar, o Spread, ele diminui e volta para o padrão. Essa velocidade é marcada nessa arma Ace-23 em 10.5. Eu, sinceramente, não sei explicar muito além disso. Mas também, isso que eu vou falar agora não é tão importante. É só para explicar tudo a respeito de Spread para vocês, né, galera? Vamos lá. Utilizando os três acessórios, vai diminuir de 10.5 para 6.93. Ou seja, esse Spread, ele vai voltar mais lentamente para o seu padrão. Mas isso, na minha opinião, não é tão importante assim, galera. É só uma pequena observação. Beleza. Angular, o que ela faz? Angular é o mesmo que retrátil, né? Como a gente falou no começo do vídeo. A Angular, ela vai ter um bônus de 20% a menos no recoil, no coice do primeiro tiro. O primeiro tiro, para quem não sabe, é exatamente o primeiro tiro, né? O tanto que ela sobe. Então, esse tanto que ela sobe aqui, utilizando a empunhadura angular, ela vai ter uma subida 20% menor. Então, essa é a função da angular. É apenas isso mesmo que ela faz. Vamos para o nosso segundo acessório, que é a tática, né? A tática tem a mesma função da batata. Beleza, vamos começar com a tática, então, aqui. Então, a tática, que tem a mesma função da batata, né? Ela tem apenas um benefício também. Esse benefício é uma diminuição em 20% no spread enquanto você atira. Ou seja, quando você atira em pé, agachado ou deitado... Opa, recarreguei. Ou deitado, o spread vai ser 20% menor. Por quê? Porque você está utilizando o acessório da batata. O teito, né? Muito bom isso aqui, galera. Sinceramente, é um dos acessórios que eu mais utilizo nas minhas armas. É muito bom mesmo. Porque 20% a menos no tanto que as balas tendem a fugir do seu alvo é muito bom. Isso vale tanto atirando pelo hippie, que é atirando assim, sem fazer zoom na mira, como também você fazendo zoom na mira. O bônus vale também, 20% a menos no spread. Em pé, agachado ou deitado, né? Fazendo zoom na mira ou atirando pelo hippie. Esse é o único bônus que a batata faz para a sua arma. É um dos meus preferidos. E vamos para o terceiro e último acessório. Então, o nosso terceiro e último acessório é Ergo Vertical. Ele tem um bônus, galera, que é fantástico. Mas ele acontece em apenas uma condição. Você fazendo zoom na mira e se movimentando e atirando. Se você fizer isso, segurar o zoom na mira e se movimentar e atirar, você vai ter um bônus de 40% a menos no seu spread. Isso é muito bom, galera. Mas só acontece assim. Você está fazendo zoom na mira, se movimentando e atirando. 40% a menos no spread, no espalhamento dos seus tiros. Isso é muito útil, muito útil, né? Então, quer dizer, ele não vale se você fazer zoom na mira e ficar parado e atirar. Você não vai ter esse bônus. Você tem que fazer o zoom e se movimentar enquanto atira. E ele tem mais outros três bônus que também só valem, né? Olha o plural. É, meu professor de gramática. Só valem se você se movimentar. É atirando agora pelo hippie. E pra quem não conhece, atirar pelo hippie é atirar assim, pela cintura, sem fazer o zoom na mira, né? Então, enquanto você atira estando em pé, agachado ou deitado, você atirando nessas condições e pelo hippie, você vai ter um bônus em pé de 7% a menos no spread. Oh, minha cachorra, rapaz. Agachado de 8%. 8% a menos agachado, atirando pelo hippie. E de 10% a menos no spread. Rapaz, acho que eu vou... Oh, raiva, hein? E 10% a menos no spread, atirando pelo hippie com este acessório. Comparando, claro, com uma arma sem acessório algum. Bem, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, que eu tenha ajudado vocês a esclarecer, a explicar melhor os acessórios do cano inferior. Espero que eu tenha conseguido resumir, né? E explicar bem. Desculpa os latidos aí, minha cachorra. Aparecem uns gatos às vezes aqui. E fica difícil. Obrigado por assistirem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente!